A campanha Nota Cidadã está aniversariando, agora em dezembro, faz um ano, dessa campanha exitosa do Governo do Estado da Paraíba. Já foram mais de 250 prêmios entregues, 252 prêmios já foram entregues, 720 mil reais em 32 cidades. Para você participar da campanha, é só você entrar no portal da Secretaria da Fazenda ou no portal Governo Digital, ou bote mesmo no Google lá, campanha Nota Cidadã. Você faz a sua inscrição apenas uma vez, coloca nome, CPF, endereço, telefone e e-mail, só isso. Faz isso, está participando o resto da vida, enquanto durar a campanha, você estará participando. E aí, tudo que você for comprar, você pede para colocar o seu CPF. Automaticamente, você estará participando. Não deixe de fazer sua inscrição, não deixe de aderir à campanha. Agora, no dia 10 de dezembro, quinta-feira, teremos mais um sorteio. E todas as compras que se forem feitas agora no Natal, no mês de Natal, o sorteio será no dia 10 de janeiro. Então, não deixe de participar. É bom para você que está ganhando o prêmio, é bom para o empresário, o pequeno empresário que está gerando riqueza, gerando emprego e renda, você comprando na Paraíba, você está ajudando o paraibano a manter o seu emprego. E é bom para você também que está exercendo sua cidadania.